Fala galera, beleza? Vamos a mais um vídeo de pedagogia, certo? Vamos lá. A gente tá falando agora sobre o renascimento, nós estávamos falando sobre a reforma, agora nós vamos falar sobre a contra-reforma. Eu tenho uma pontuação muito grande pra dar pra vocês formandos, profissionais. Primeiro, uma realidade. A formação não significa nada intelectualmente. Nada, nada, nada. Nada, cansei de colocar vários intelectuais formados no bolso ou formandos no bolso porque se forma, se formou se arrastando, empurrando, usando os outros, usando os grupos pra ter nota e no final das contas nunca leu um livro inteiro teórico, nunca refletiu sobre questões teóricas, não sabe direito a ética da profissão, uma pessoa que nunca se debruçou a importância da profissão, tá certo? Então a gente destrói um argumento e você vê que aquela pessoa não está preparada pra ser um bom profissional. Qual é o problema disso? O problema não é o ego, o problema é que o seu filho está na sala de aula e ela vai ser vítima desse mal profissional, certo? Então é importante dar valor ao conteúdo, entender o conteúdo, sabe? Ler, debater, refletir pra você construir na sua ética pessoal, na sua ética profissional e moral, construir todo um conteúdo que seja capaz de lidar com essas questões reais do mundo, tá? Então beleza, então se dispa, tire os seus preconceitos antes de você criticar o conteúdo, porque são muitos conteúdos, muitas coisas que acontecem na cultura, o mundo evolui, o mundo desenvolve e ele muda muito, amadurece, às vezes regride em alguns momentos e tal. E você, profissional, está olhando pra tudo isso acontecer e você tem que ter uma postura diante de toda essa mudança, uma postura profissional que tenha uma base teórica, que seja algo que está sempre se atualizando. Então tome vergonha na sua cara, senta a bunda e vai estudar, né? Vai ler que a gente consegue absorver conteúdo dessa forma, certo? Antes de você colocar em prática as suas, sabe, as suas... os seus preconceitos contra os temas, tá? Eu estou falando isso porque tem muita gente com espírito babaca quando vê vídeos, né? O cara citou alguma ideia política, a pessoa já fica revoltada com o vídeo. Isso não aconteceu aqui, tá? Eu não estou me expondo. Eu estou falando de uma questão profissional séria, tá? Que nós vamos chegar em momentos agora de ideias muito pontuais, que vão balançar muitas crenças, que vão balançar muitos posicionamentos políticos. E você tem que estar maduro o suficiente pra entender que aqueles momentos são momentos de importância de desenvolvimento da história. E são de total importância. Não importa a religião, não importa o posicionamento político ou filosófico, certo? Então, a gente precisa ter isso em mente, certo, galera? Bom, é isso aí. Mas vamos lá, então. Vamos agora pra contra-reforma que vai acontecer aí lá no Renascimento, tá certo? Rapaz, esse negócio aqui é geladinho, esse trem aqui, certo? Bom, vamos lá. Temos algumas pontuações, como sempre, eu fiz o meu resuminho aqui, ó. Isso aqui é muito bom, porque depois eu junto tudo, eu tenho toda uma matéria resumida e pronta. Isso aqui é legal, hein? Bom, vamos lá. Vamos começar com a contra-reforma. A reforma, certo, nós vimos no vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo anterior, por favor, nem continua esse. Vê o primeiro, porque senão você não vai entender direito o que é essa tal de contra-reforma, tá? Teve uma reforma protestante, que foi um desligamento da religião cristã da ideia católica. Pum! Desgrudou, certo? Em muitas partes. Isso vai acontecer mais pra frente de forma muito mais ampla, tá? Mas nesse momento já é suficiente pra causar um caos no que era a religião católica, dominante na história, na política e na religião, certo? E na filosofia. Então, se ela é dominante e perde esse domínio, esses domínios, imagina só o que acontece. Se você quer saber mais, vai lá na playlist de história, que eu falo também sobre isso na visão da história, tá? Então, vai acontecer o quê? A igreja precisa se posicionar agora contra essa reforma. Ela tem que fazer uma contra-reforma. Ela tem que levantar outros pilares, ou pilares antigos, ou novos pilares, não importa. Ela tem que levantar uma ideia, um novo processo de desenvolvimento daquela crença, pra trazer uma firmeza pra aquela crença e retomar o espaço que ela está perdendo e tomar outros espaços, certo? Uma contra-reforma. E vai bater de frente com a reforma protestante, certo? E nisso vão acontecer várias questões. O que que importa para o pedagogo entender essa forma? Essa fórmula, esse momento? Primeiro, que lá quando nós vimos na reforma, e antes na pedagogia romana, na pedagogia grega, na história de educação na Grécia, romana, em outros momentos, quando começa a Idade Média, a gente vai ver que todos esses momentos têm uma estrutura diferente de educação. A educação em Roma não era igual à educação grega. A educação grega não é igual à educação do Renascimento, nem igual à educação de pós-queda do Império Romano. Tá? As formas de educar vão mudando. Por que que elas vão mudando? Porque os interesses da sociedade, a situação cultural, vai mudando. E isso vai exigindo novas formas de educação, certo? Se você tem um governo militar, onde está num momento de guerra, a educação vai ser voltada pra quê? Pra filosofia? Pra você ficar filosofando? Não. Vai ser voltada a educar crianças com pensamento militar, porque é isso que eles precisam de homens para a guerra naquele momento. Então, quer dizer, a contra-reforma, ela não é só um momento histórico, é um momento pedagógico dentro da história, onde a gente vai perceber que a ideia, a mente, a ideia de educar, a ideia de educação também vai mudar. Porque é uma mudança muito forte, é uma contra-reforma, é uma resposta a uma ação que tirou no começo desse período o poder da reforma, o poder da igreja, né? Então, a igreja perde o poder, os que estão produzindo a reforma, né, protestante, bolam e colocam pra sociedade uma outra forma de educação, e a igreja perde espaço, agora ela precisa retomar esse espaço. Então, todas essas vindas e vindas, elas vão mudando a forma de educação, a compreensão de educação, porque os momentos exigem novas formas de se pensar a educação e de se aplicar a educação, certo? Outra coisa que você tem que ter em mente é que tudo isso são coisas muito práticas, tá? Elas podem começar a nível filosófico, a nível intelectual, de se pensar mesmo, bolar estratégias, só que todas essas estratégias, todas essas teorias, elas são frutos de uma observação da realidade. Então, você não fala assim, olha, eu acho que seria melhor as crianças, sabe, serem educadas em círculo, e aí, você cria uma teoria. Sem você observar o mundo e você ver qual é a realidade e talvez uma eficiência daquilo e uma necessidade, né? Onde a gente vai ver isso? Sobre a necessidade, sobre se precisa ou não, o que educar, pra que educar e o que ensinar e pra que ensinar, no vídeo que fala sobre educação na Grécia, né? O Sócrates vai falar muito sobre isso, o Sócrates vai ter essa preocupação, então, se você quer saber mais sobre isso, volta no vídeo que fala sobre educação grega, tá? O que que acontece? Esse momento, então, é mais um momento de transformação. E é um momento de transformação bem interessante, que é diferente dos outros. E você precisa entender mais esse momento de mudança na educação, porque aumenta a tua ideia de como a educação pode ser tão variada. como existem tantas possibilidades de se educar para tantos fins, certo? Bom, vamos lá. O que vai acontecer é o seguinte, a primeira reação da Igreja Católica vai vir com o Papa Paulo III. E é o seguinte, isso vai acontecer mais ou menos em 1546, ele vai ser o cara que vai promover o Conselho de Trento, talvez vocês tenham ouvido falar, até no filme, né, o Código da Vinte, fala sobre os concílios, concílios de Inicéia e tal, que é um filme muito bom de ficção para se assistir, e um livro muito bom para se ler. Ele vai falar sobre o Conselho, e aí tem o Conselho de Trento, que vai acontecer em 1500 e pouquinho, o que que acontece? Esse Conselho de Trento, qual é o objetivo dele? É dar corpo, dar uma legitimidade, certo? As reivindicações da Igreja naquele momento. Ela está sofrendo uma reforma, um ataque ideológico, e ela precisa se reerguer. Por quê? Porque nesse ataque ideológico, não é uma briga de intelectuais na cadeira, é uma briga que vai para a sociedade. Quando você apresenta para a sociedade uma ideia e mostra que aquela outra ideia é prejudicial e não é correta, a sociedade vai mudando de opinião e vai mudando a sua forma de praticar as coisas. Então, se a sociedade achou que aquele modo realmente não era correto, por que a Igreja perde poder? Porque parte da sociedade já não fica mais sobre domínio daquela ideia, ela muda para outra ideia, que foi a ideia nova apresentada, que foi a ideia protestante. E essa mudança de ideia também é mudança na educação. Então, as pessoas que veem a educação de uma forma, agora elas transitam de um lugar para o outro, certo? E aí, a Igreja precisa retomar esse poder, retomar o espaço, esse público, de alguma forma. E para legitimar essas ideias, existe um concílio, reúne as pessoas, os líderes religiosos, e vão colocar em pauta, em debate, essas questões. Quais questões, na época, as reivindicações da Igreja Católica? Certo? Bom, vamos lá. Pontos dessas reivindicações e os pontos desse concílio, pontos dessa mudança, na verdade. O que a Igreja Católica estava pensando, naquele momento, nessa contra-reforma? Aqui tem alguns pontos muito bons, como, por exemplo, restabelecer, reestruturar, e revalidar os princípios da fé. Porque o que tinha mudado, principalmente na Reforma Protestante, foi os princípios da fé. A forma em que se crê. E aí entra uma pontuação, um parênteses aqui, muito importante, para você que está preso, você está estudando ciência, está estudando pedagogia, está estudando um processo, que faz parte do processo científico, e você está amarrado ainda em muitos preconceitos religiosos, políticos, culturais. Você não precisa largar eles, deixar de ser o que você é, mas você precisa dar espaço para que você compreenda quem eles são, antes de julgar. Entender o que foi a importância do cristianismo na educação. Se você for para o Oriente Médio, você olha lá no pessoal da Ásia e tal, por exemplo, a história do Irã, que é algo que eu estou muito interessado no recente momento, que 2019, esse ano, e 2018, foi algo que eu me interessei bastante pela história do Irã, você vai perceber também que tem uma história religiosa, é politicamente, tem as ideias políticas dominantes que vêm aí há muito tempo se desenvolvendo e brigando por lugar na sociedade, por uma administração. Então, quer dizer, esses princípios, essas ideias que dominam, elas ditam o rumo da sociedade. Então, o que a igreja perdeu ali, como princípio da fé, a forma em que se desenvolvia a fé, não era somente uma questão religiosa, ela atinge a questão política da sociedade, ela atinge a questão cultural da sociedade. Então, você perder o lugar que você dominava religioso, religiosamente, politicamente, é muito caro para a igreja. Então, ela tinha que restabelecer e reafirmar que os princípios da fé eram aqueles que ela desejava, tá? Porque foi a primeira coisa que cai da igreja, a primeira coisa que o Martinho Lutero vai bater, né? E derrubar essa questão que era posta pela igreja, que era o princípio da fé, a forma em que você crê, tá? Que vai se desenrolar em tantas outras coisas. Supremacia papal, né? Eles têm uma ideia de que o Papa é uma palavra suprema, né? Pode estar escrito na Bíblia, mas se o Papa falar algo não muito que a Bíblia concorda, eles tendem a ficar com a posição do Papa. Por quê? Porque existe uma ideia de supremacia papal, né? Então, existe uma ideia também que a revelação bíblica não acabou. A revelação bíblica é válida, mas também é válido o posicionamento dos líderes pós-Bíblia, né? Mesmo ela tendo sido finalizada. Olha só como isso é importante. Então, eles querem reafirmar, certo? A supremacia papal. Por quê? Isso também foi atacado. Você vai assistir os vídeos anteriores, que é importante, os vídeos têm uma sequência lógica. Então, se você assistiu esse daqui, eu indico você começar do primeiro para você entender toda a ideia construidinha, porque tem coisas que eu estou falando aqui que eu estou me remetendo aos vídeos anteriores, tá? Então, essa supremacia papal, eu vou falar nos vídeos anteriores, que é a tacada, que lá eu vou falar sobre a questão do... Deixa eu lembrar aqui... Do sacerdote. O sacerdócio individual da pessoa. Isso eu não vou explicar. Nesse vídeo já expliquei, gastei um tempo explicando em outros. Mas isso foi atacado por essa questão do sacerdócio. Então, o Papa deixou de ser o líder da fé e a palavra de Deus. Então, agora eles precisavam retomar essa ideia em que o Papa é o líder supremo da fé e da religião, certo? Outro ponto interessante foi o investimento e a retomada nos seminários para formar os padres, certo? Você precisava retomar o poder para reconstruir seminários, investir e desenvolver seminários para formar pessoas que são os padres intelectualmente preparados para retomar esse desenvolvimento e alcance e expansão dessa fé, né? Todas essas ações que eu estou falando são ações de reação da Igreja Católica na contra-reforma, certo? Bom, outro e último ponto que eu posso colocar aqui como importante também foi a retomada de estudos importantes para que eles ganhassem espaço no debate e espaço no posicionamento religioso que foi a retomada e o reforçamento de matérias, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, a teologia filosófica, tá? Que desenvolvia muito bem e nós estamos falando de uma época filosófica muito rica desenvolvia muito bem a questão teológica, tá? Nós temos grandes teólogos que são católicos e eles são teólogos que se dividem entre o catolicismo e o protestantismo Por exemplo, o protestantismo dos reformados tem como base de leitura Santo Augustinho, né? Então, quer dizer, que era um católico Então, você vê que nesse processo de reforma contra reforma as ideias não eram tão bem claras Ela podia chegar a um nível em que os dois grupos concordassem com vários pontos porque a transformação ela começou sendo sutil depois ela ficou bruta ela ficou muito clara as diferenças mas determinadas partes do pensamento por causa da filosofia elas deixam você meio sem saber direito de que lado que é aquele pensamento aquela ideia, né? Assim como os pensamentos de Santo Augustinho, tá? Então, você tem uma formação teológica filosófica para definir direitinho isso e entender essas ideias e saber qual é o teu lado era muito importante, tá? Isso daqui entra também como ponto principal na preocupação aí nesse concílio, né? Dessa contra-reforma desse avanço dessa investida contra a reforma protestante, tá? Perceba que tudo isso tem a ver com condição de pedagogia de educação como é que a gente vai levar a educação para a sociedade a partir desse momento com essas ideias na manga como é que a gente como é que essas ideias vão se tornar um processo de educação na sociedade essa toda vez que você for ver uma teoria ou uma parte um processo histórico você tem que perguntar assim tá e como é que todas essas ideias aí filosóficas, políticas e religiosas vão virar um processo de educação na sociedade certo? Essa é a ideia quando você for ver que nós estamos falando desses momentos históricos porque talvez você esteja ouvindo eu falar de Grécia momentos históricos parará parará economia e você não esteja entendendo direito o que isso tem muito a ver com a educação mas esses processos eles moldam a educação e você vai entender isso melhor nos vídeos anteriores principalmente sobre educação na Grécia tá? então vai lá bom um objetivo principal dessa contra a reforma é o seguinte frear o avanço da heresia protestante lógico heresia protestante é a forma que os católicos viam eles achavam que era uma heresia contra a igreja porque a igreja era dominante então aquela ideia que veio contra eles consideravam uma heresia tá certo? e lógico um objetivo era você frear o avanço e não só frear o avanço mas avançar com a sua ideia com o catolicismo principalmente para os países do novo mundo porque nós estamos já falando das grandes navegações que já chegaram aqui na América Latina tá certo? já chegaram na América do Norte na América do Sul e tinha assim uma expansão religiosa para esses lugares na sequência e eles queriam tomar esses lugares para fazer uma expansão religiosa aqui no novo mundo tá certo? bom vamos a pontuações aí desses acontecimentos tá? é elementos pedagógicos vamos dizer assim né os elementos pedagógicos são as coisas em que é o que que mudou na educação vamos dizer assim em toda essa treta o que que mudou na educação tá certo? vamos lá é começou então né um grande investimento aí nos modelos de colégios tá? de colégios internatos eles começaram com 144 né e foi até tem até um número aqui ó número de colégios chegou até 1749 unidades imagina então assim foi um investimento muito grande certo? outra questão outra pontuação importante aqui que nós temos é o acontecimento de 1534 tá certo? vai surgir a companhia de Jesus com o Inácio Loyola essa companhia de Jesus eu já falei anteriormente é e provavelmente eu já falei dela também no vídeo de história tá? essa companhia de Jesus aqui ela vai ser fundamental pro processo pedagógico pra uma nova forma de se pensar a educação da população a educação dos nobres a educação dos clérigos certo? dos religiosos e a educação e o processo cultural ele vai fundar uma companhia que é um grupo que é chamada Companhia de Jesus tá certo? é isso vai acontecer mais ou menos aí em 1500 e pouquinho o Loyola ele vive de 1491 a 1556 então ele pega a reforma no seu ápice tá certo? outro ponto interessante que vai acontecer é em 1550 vai aparecer o colégio romano esse colégio romano é pra quê? é para formar mestres e aí você tá formando pensadores católicos religiosos extremamente intelectuais certo? e aí que vai surgir um documento um documento que é tipo uma espécie de catecismo esse documento é uma fórmula de como nós vamos tratar a nossa fé daqui pra frente como é que vai ser esse processo da fé é como se fosse realmente catecismo o nome desse documento é a organização dos planos de estudo quer dizer é uma organização do plano de estudo mesmo é um plano de estudo é um processo de como você vai proceder né? como se fosse praticamente aí uma espécie de discipulado técnico né? bom pra vocês entenderem melhor como é que funciona esse documento eu vou ler um trecho dele aqui que fala sobre algumas funcionalidades desse documento tá? bom aqui nesse trecho vai falar sobre as normas e regras certo? são pontuações muito interessantes que vocês vão ver que a forma que eles pensavam um processo de estudo religioso nesse momento muda o que que a gente viu nos vídeos passados é Martinho Lutero e alguns outros pensadores vão dar uma importância muito grande na reforma a ideia de que a população precisa estudar história eles precisam estudar matemática eles precisam estudar geografia ciência por quê? porque isso é o básico para o ser humano se desenvolver né? na sua sociedade intelectualmente isso não pode ser restrito aos nobres então olha só que interessante aqui vai mudar essa companhia de Jesus tem um processo depois desse colégio romano tem uma outra visão na questão educacional da educação o que se deve ser compreendido o que se deve ser absorvido por esses caras não tem espaço para história para geografia para matemática ou para ciência o foco era totalmente religioso tá? então eu vou ler um pedacinho da carta que fala sobre as regras e normas certo? que é muito interessante é bem simples e é muito interessante certo? repetições em casa isso aqui é para esses profissionais que estão lá o que eles vão fazer né? olha só que legal é bem pontual assim não é nada que você tem que ficar pensando um será que é para fazer assim? é normas e regras passo a passo mesmo tá? então vamos lá todos os dias exceto aos sábados os feriados e os festivais designe uma hora de repetição aos nossos escolásticos para que assim se exercite as inteligências e melhor se esclareçam as dificuldades ocorrentes né? o que acontece? pega uma hora do seu dia estuda lê os nossos intelectuais lê as pessoas aí os escolásticos né? os os intelectuais católicos de forma geral né? para que você tire suas dúvidas e aprenda mais expanda o teu conhecimento tá certo? próximo ponto da carta assim um ou dois sejam avisados com antecedência para repetir a lição de memória isso aqui é interessante eles tinham é um processo de você aprender o conteúdo em uma mecânica de repetição eles tinham muito isso algo que vai ser refletido essa ideia no canto gregoriano do gregório quando ele funda a ideia do canto gregoriano o canto gregoriano tinha essa pedagogia de repetir os salmos de repetir versículos de repetir ideias e as vezes no mesmo canto gregoriano eles repetiam o canto gregoriano quase todo o mesmo versículo ou várias vezes a mesma ideia o mesmo versículo que aquilo então se fixava na cabeça das pessoas era um método que eles usavam e esse método está descrito aqui nesse pedaço dessa carta certo? como um processo pedagógico de aprendizagem da palavra tá? vamos lá memória mas só por um mas só por um quarto de hora e isso aqui é rapidinho você memorizar sei lá por 25 minutos 20 minutos certo? em seguida um ou dois formulem objeções e os outros tantos respondam se ainda se ainda sobrar tempo proponham-se dúvidas e para que sobre procure o professor e para que se sobre né? se não sobrar tempo no caso você procure o professor se você tiver dúvidas vocês abram mais tempo para dúvidas e um questione o outro quer dizer era uma espécie de processo de estudo em debate né? você eu pego esse conteúdo leio esse conteúdo eu e mais dois amigos todo o grupo leu o conteúdo e eu formulo perguntas o grupo vem com respostas e a gente formula um debate para esclarecer para entender para aprofundar aquela questão se a gente travar alguma questão a gente procura depois então um professor mais adequado que tem um conteúdo maior né? sobre aquele tema e tentamos então resolver essa questão um detalhe parênteses interessante essa mesma fórmula foi a fórmula em que fez a reforma acontecer porque você dá toda a liberdade para que eles pesquisem analisem a palavra fora dos campos de doutrina então eles começam a descobrir e entender coisas que não faziam sentido foi assim que a reforma aconteceu foi assim que aconteceu com Martinho Lutero quando ele começou a ter liberdade para ler do jeito que ele queria ele leu e começou a enxergar coisas ali que não estavam acontecendo de forma correta então ele se revolta e ele começa a reforma certo? bom esse é um pedaço da carta é uma carta de um livro francês de uma carta francesa onde ela acaba sendo embutida em livros isso é a carta de 1952 na página 145 a única referência que tem no livro mas você não precisa procurar isso é só para você entender como era a ideia de um programa de estudo o que tinha dentro da ideia de um programa de estudo escolástico certo? bom, vamos lá e aí entra outro ponto que é aquilo exatamente pode perceber que dentro desse ponto é uma espécie de catecismo mas ele está voltado especificamente a ideia de aprendizado da religião eles estão formando doutores eles estão formando pessoas capacitadas e padres e líderes para lidar com a religião eles não estão formando intelectuais científicos então eles rejeitavam história era geografia eles achavam na verdade não que eles rejeitavam mas para esse propósito eles achavam que era vão eram ideias vãs ficar sabe ah descobrindo diretrizes geográficas não isso aí era vão o que para esse momento da contra-reforma a briga não era científica era religiosa porque você tomando o poder religioso você tem a política você tem a cultura você tem a ciência nas suas mãos então eles precisavam combater religiosamente esse avanço que foi assim que eles foram atacados certo bom e aí a gente chega no Manuel de Nóbrega certo em 1549 esse Manuel de Nóbrega aí é ele vem com a companhia de Jesus para Salvador né aqui no Brasil para Salvador qual era os objetivos né dele era primeiro aí você fundar escolas para ensinar a ler e escrever tá certo depois você e principalmente né para aprender a ler e escrever todo em um processo de conversão daqueles índios que estavam ali e de colonos que não eram católicos também né você tem aí a catequese também esse processo de ensino que é intensificado que serve tanto para os indígenas tanto para os colonos e os filhos dos colonos também tá e bom e são esses os pontos que vem né que chegam aqui como objetivos no novo mundo são objetivos que se for prestar atenção são muito pedagógicos é assim nós temos uma ideia religiosa política econômica cultural onde ela vai ser aplicada dentro da religião e ela vai dar espaço para a gente manipular a educação e direcionar a educação certo bom o que que acontece tem outro ponto importante que é o final desse tema isso aqui é assim né a gente já passou pela parte mais importante que é a questão pedagógica e agora tem no final que é a extinção dos jesuítas por motivos políticos né o que vai acontecer é lá em 1700 e pouquinho é eles começam a se espalhar eles vão para vários lugares o que vai acontecer vai ser o seguinte eles vão chegar com essa ideia lá só que como eu falei dependendo do processo político econômico né dessas diretrizes o que que vai acontecer esse tipo de religião esse tipo de posicionamento religioso vai ser ou não bem-vindo certo e o que que vai acontecer vai nesse momento do iluminismo principalmente e o que vai acontecer 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 e o que vai acontecer